E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu fazer um rolê, mano, na beira do lago aqui da minha cidade. Cês sabem que eu sempre gostei de fazer esse rolê no lago da minha cidade, até porque é nesse lago em que eu já fiz vários testes de mulher interesseira, eu já fiz vários testes sociais nesse lago em que eu vou dar uma volta hoje. E gente, esse rolê aqui hoje não vai ser de carro, né? Não vai ser de caminhonete, não vai ser de R8, não vai ser de Uno e também não vai ser de Chevetão, mano. O rolê de hoje vai ser nada mais, nada menos do que com a minha XJ raiz, mano. Eu amo essa moto, sério, eu amo essa moto. Tem gente que fala que eu vanglorio ela demais, mas eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu amo essa moto, principalmente depois que a gente fez essas mudanças nela, né? Cês viram aí que ela era branca e agora, olha lá, tá cinza com as rodas verdes. Mano, a XJ-tona ficou uma coisa de louco, né? Comenta aí o que vocês acharam desse novo visual da minha XJ6. Eu sei que hoje eu tô saindo daqui agora pra gente ir lá na beira do lago. Tá um movimento, tá um trânsito, tá um bagulho louco assim, tá naqueles dias certos pra gente pegar o XJ6 e ir lá dar uma causada. Então vou levar vocês junto comigo num motovlogzão aí raiz. Já vou pedindo a ajuda de vocês pra deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e bora causar de XJ6, moleque. Vamos ver como que vai ser esse rolê, vamos ver o que a gente vai encontrar por lá. Eu confesso, eu nunca sei o que a gente vai encontrar nesses rolês que a gente sai de moto. Então, ó, vamos dar uma ligada aqui nesse negócio, vamos dar aquela ligada na XJ, mano, né? Antes da gente sair, pra dar uma esquentada. Olha aí, ai, 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 eu amo esse barulho, é sério, esse barulho da XJ6 é demais, é demais esse barulho, mano. Eu amo esse barulho. Bom, sem mais delongas, vamos pegar o XJ aqui agora e partiu causar no lago, partiu em busca aí dos imprevistos. Bora lá! É, rapaziada, vamos que vamos, vamos ver como que vai ser esse rolê. Mano, tá bem calor hoje, tá ligado? Tá muito quente e, mano, eu tenho certeza que o bicho vai estar pegando por ali. Então, vamos só ver como que o XJ vai se sair nessa, né? E, moleque, que Deus nos livre das multas, né? Que o R8 já ganhou uma, né, esses dias aí. Multa gravíssima, porque eu esqueci o tampador de placa, mano. O tampador que eu uso no início dos vídeos. Então, eu vou até parar de usar o tampador de placa, viu? Vou parar de usar o tampador de placa, mano? Pra mim parar de esquecer ele na moto, no carro, na moto, né? Porque senão não vai acabar se ferrando mais ainda, né, mano? Tem que abandonar o tampador de placa. Aí o editor vai sofrer. O editor vai sofrer. Vai ter que ofuscar, editor. Será que todo mundo já sabe a placa, né, mano? Todo mundo já sabe a placa do carro. Tá lá no anúncio, tá num monte de negócio a placa do meu carro. Daí falaram, Mike, mas quem que vai querer clonar um R8? Mano, eu não duvido, sabe? Eu não duvido, não duvido. Mas, né? É isso, mano. A multinha chegou lá, velho. Ainda não chegou em casa, mas chegou no dia, né? No dia nós levamos uma multa. Vamos quitar isso aqui, ó. Cheio de gente, moleque. O negócio ali tá daquele jeito, mano. Lotadão, mano. Lotadão. Pressão. Minha menina deu a encarada de nós ali. Ela encarou também, não tá nem vendo, mano. Porque agora eu namoro, tá ligado? E... Se encarar também é culpa da XJ. Mas XJ não tem jeito, velho. A XJ chama atenção, tá ligado? Pra vocês repararem bem, mano. Todo mundo olha, mano. Tá ligado? Fica todo mundo olhando. Fica todo mundo olhando. Olha o jeito que o polícia fica olhando, ó. Tá ligado? Ai, XJ. Você me ferra, XJ. Vamos ver como que vai estar essa beira do lago aqui, rapaziada. Vamos ver como que vai estar a beira do lago aqui, ó. Tá lotado, hein, mano. Tá movimentado o negócio, hein? Ó. Final de semana, domingueira. É bem mais, tá ligado? Mas meio de semana anda muito lotado isso aqui, velho. Anda muito lotado isso aqui. Bastante gente correndo, caminhando sem máscara e tal, né? Complicado fazer exercício de máscara, né, mano? Vamos ser sinceros. É bem complicado fazer exercício de máscara. Eu, particularmente, não me dou muito bem, mano, em fazer exercício de máscara. Eu acabo ficando, tipo, meio sufocado, assim, sabe? Agora, vamos ver como que tá isso aqui, ó. Ai, ai, ai. Ó. Saizão tá lotado aqui, mano. Saizão tá lotado, tipo. Nossa, aí caia bem, mano. Ó, ó, ó. Ó a ruiva ali encarando, mano. Tá ligado? Mano, isso que é foda dessa moto, mano. Vou ter que trocar isso aqui por uma PCX, tá ligado? Pra não arrumar problema, mano. Porque... XJ, velho. Não sei. Só se colocar... Vou ter que colocar uma aliança na XJ. Bem grande, assim, ó. Pra as mulheres não ficarem olhando, mano. Vocês viram o jeito que a ruivinha fica olhando, mano? Complicado, viu, rapaziada? Complicado, hein, mano? O negócio causa mesmo, mano. Causa mesmo. Todo mundo fica olhando. Não tem jeito, mano. Não tem jeito, mano. Não tem quem não... Não dá aquela entortada de pescoço. Pra ver o XJ. O XJ. Já deram um salve ali dentro, ali, do barzinho ali. O salve. Tamo junto. Daquele jeito. Ó o mano aí, ó. É taekendo isso aí, rapaziada? Essa roupa, rapaziada? Cê é louco, mano. Deve ser bom de briga, hein? Taekendo, taekendo. Luta com pene, mano. Será que é taekendo ou jiu-jitsu, aquela roupa ali, mano? Cadê os lutadores aí do canal? Comenta aí pra mim. É taekendo ou jiu-jitsu? Cê que deve tá quente, moleque. Ele deve tá com calor naquela roupa, hein, mano? Piazão ali deve tá com calor, meus amigos. Aquela roupa branca, mano. Grossa. Deve ser muito quente, mano. Deve ser muito quente, tá ligado? Muito quente mesmo, ó. Vamos virar aqui. Vai passar aqui nessa outra beira do lago, né, mano? Que não é céu pra dar aquele rolê no lago. Ó, um Camaro amarelo ali, ó. Nossa, o Camaro é bonito, né, mano? Mano, eu tenho vontade de ter um Camaro, viu, rapaziada? Faz tempo já, hein, mano? Olha lá que bonito, mano. Nervoso, mano. Nervoso o Camaro, mano. O Camaro é um carro massa, hein, mano? Tração traseira, né? Detalhe, o Camaro é um carro, tipo assim, que não é tão caro, assim. E os outros acham, mano, que... Quem não conhece de carro, assim, acha que ele vale muito mais. Acho que é um carro, tipo assim, bem caro, assim, sabe? Mas acaba que, se eu não me engano, o Camaro custa em média de cento e poucos mil, mano. É que o Camaro deu uma baixada, deu uma aumentada no preço com esse negócio da pandemia, né? Pandemia valorizou todos os carros. O carro que era cem mil foi pra cento e cinquenta. Tá um bagulho louco, mano. Comprar carro agora na pandemia tá complicado, viu? Tá um bagulho de louco, assim, mano. Não tá saindo barato comprar um carro na pandemia, não. Tem um palho desse aqui, ó. Deve ter subido aí uns trinta por cento no valor, mano, pra falar pra vocês. Tem um palhozinho desse, mano. Tá tudo certo aqui com a câmera, gravando todo esse rolê? É, vamos lá gravando, mano. Porque... Tão dando a causadinha aqui, fofo, hein? Só não tô podendo chamar muito no corte de giro aqui. Por conta aí, né? De não chamar tanta atenção com a XJ, mano. Porque... É... Tô em processo aí de mudança do documento. E... Enquanto eu não mudar, eu não fico tão tranquilo, mano. Tem que mudar o documento. Vamos mudar a cor do documento, né, mano? Pra mudar a XJ pra cor cinza. Né? A XJ vai ser cinza. Caraca, mano. A viatura da guarda-municipal tá saindo ali. Tem um cachorro na janela grande, hein, mano? Mano, esses cachorros são muito inteligentes, né, velho? Os caras treinam os cachorros, é inteligentão, mano. E bota a banca esses cachorros, hein, mano? Que os bichos é grande, hein, mano? Quem sabe um dia eu não arrumo um desse aí pra ser irmão do Jack, né? Problema se o cachorro aprender com o Jack, mano, as peripécias. Aí ferrou, hein, mano? Já pensou? Um... Pastor alemão gigante, com ciúme da piscina. Mordendo. Quem entrar na piscina aí ferrou, mano. Quem foi em casa, já era. Tá morto, mano. Tá morto. Ó. Deu aquela causadinha aqui hoje, hein? Deu aquela causadinha aqui hoje? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa causadinha. Qualquer hora eu vou sortear aí pro inscrito vir na garupa da XJ6. Aí eu quero ver o que vocês acham desse vídeo, inscrito na garupa da XJ6. Se a ideia for boa, eu vou fazer o balacubaco lá no meu Instagram. Ou aqui na aba comunidade do YouTube mesmo. Então, fica ligado aí que em qualquer momento eu posso postar uma parada assim. Eu quero fazer também com o R8. Eu já fiz no Uno, né? Foi bem legal no Uno. Então, dá pra fazer ainda no R8 e na XJ6. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Bom, gente. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer em geral que tá acompanhando. Muito obrigado. E bom. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu e fui! E aí 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 E aí